Por conta da pandemia do novo coronavírus, os beneficiados não puderam estar presentes. A entrega das cadeiras foi feita a representantes e familiares deles. Foram 12 cadeiras de rodas distribuídas nessa primeira etapa. Uma iniciativa da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias, por meio do SUS, e que tem parceria de vários órgãos e empresas de iniciativa privada. Nós temos um programa SUS, desde 2011 auditivo e no final de 2017 a gente passou também a dispersar próteses físicas, órteses e próteses físicas, cadeira de rodas, cadeira de banho, cadeiras tetrapléticas. Então todos esses tipos de meios de locomoções físicos, desde 2017 o público procura a instituição, a gente faz o encaminhamento, eles vão regular na prefeitura e assim que o pedido é feito e entregue a APAI, a gente chama o paciente para entregar. Iniciativa que também conta com o apoio do tiro de guerra de Caxias. Para a gente é importante participar desse evento, porque o Exército tem a mão amiga, então a gente com o órgão aqui, que é o tiro de guerra, como integrante do Exército, não poderia deixar de estar participando desse evento, porque nós temos em contrapartida o atendimento dos nossos atiradores aqui para os especialistas médicos da APAI aqui. Então é importante, é fundamental. O Melk recebeu a cadeira que será utilizada pela avó da esposa dele, que tem 60 anos de idade. Fala o que achou da iniciativa. É uma ajuda para ela se locomover, a gente levar ela para fazer as compras, ir no banheiro. E quando a gente vai em Teresina também, né? É difícil se locomover com ela, porque ela não consegue se manter em pé, né? Aí por causa da deficiência, doença que ela tem, né? Debilitou ela. Graças a Deus tem essa iniciativa da APAI, né? Este mototaxista veio receber para outro beneficiário. O pai dele está ocupado e eu peguei para ele. É um idoso. É um idoso. Além das 12 cadeiras, está prevista ainda a distribuição de 54 cadeiras de rodas, que vão contemplar 87 municípios do estado. Para que outros usuários possam ser beneficiados, é necessário que estes ou seus familiares procurem a instituição. Nós temos um público muito rotativo. Na questão de OPMS é realmente muito rotativo, mas a gente recebe em média 50, 60, depende muito do mês dos pacientes para prótese, para órgãos e prótese físicas e aparelhos auditivos. Mas o nosso público atendido no município, também que é regional, na nossa regional de Caxias, a gente tem em média 1.200 atendimentos mês.